Aqui, porém, passa a palavra ao deputado Lobby, que já estava aguardando, já estava inscrito, e aí recuperando o tempo, e depois nós vamos concedendo um minuto alternadamente. Caro presidente e senhores parlamentares, essa semana na Comissão Permanente da Educação, nós estaremos aí, provavelmente, o senhor presidente, o Caio Nárcio, estará colocando em votação um projeto da nossa autoria, que é sobre fazer com que tenha uma programação no reajuste das bolsas de iniciação científica, de pós-graduação, mestrados e para doutorados. Então, é um reajuste que faz praticamente, fazem quase cinco anos que não há esse reajuste, e nós vamos valorizar os pesquisadores do Brasil, os cientistas do Brasil, para que possamos fazer uma competição de uma nação globalizada, uma nação forte, por isso nós temos que investir na educação, na ciência, na pesquisa. Obrigado. 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 Obrigado.